Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 13. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos, para ganhar tempo, nós vamos lendo e explicando o texto bíblico. Diz assim, vamos antes falar qual que é o tema da mensagem pessoal, vamos lá? Você daria seu único filho, seu único, uma pergunta, seu único filho? E o texto é Gênesis e João 3,16, tá? Uma oração breve para nos preparar para esse momento. Pai, vamos meditar na tua palavra, na noite da Santa Ceia, noite de falarmos, Pai, do teu grande amor derramado por nós naquela cruz. Prepara o nosso coração para essa boa semente cair na terra fértil. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, começando no versículo 1 e 2. Pois Deus, Abraão, aprova. Diz assim a Bíblia. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova e lhe disse, Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E vai-te, e vai-te, e vai-te a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pessoal, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Abraão está vivendo aqui um teste, o teste mais severo da sua vida. Ele havia recebido o seu filhinho, Isaac. E agora, Deus pede de volta aquele menino. A Bíblia diz isso, toma teu filho, o teu único filho. E oferece em holocausto. Gente, quem acompanhou a série da terça-feira, que eu falava sobre Abraão, nós vimos aqui que esse menino, Isaac, essa criança, foi um sonho muito grande na vida de Abraão e de Sara. Essa é a grande saga, a grande luta na vida de Abraão, é a Sara ficar grávida. Tanto que no capítulo 15, Deus fala para ele que ele vai ser pai de uma multidão. Ele fala, Deus, mas eu continuo sem filhos. A Sara é estéreo. Será que o meu descendente vai ser o Eliezer? Talvez um criado dele de confiança, um servo. Depois, no capítulo 16 de Gênesis, a Sara tem uma ideia maluca. A Sara fala assim, Abraão, tem uma relação com a escrava, Agar? Tem um filho com ela e o filho dela é meu filho. E diz Abraão, anuiu ao conselho de Sara. Isso foi um grande problema na vida de Abraão, porque nasceu Ismael. Depois, quando Abraão tem 99 anos, ainda não nasceu Isaac. E Deus fala para ele mais uma vez que vai ter um filho. Diz a Bíblia que ele ri. E ele fala assim, Deus, que Ismael viva. Porque é Ismael, Deus, que vai ser o meu filho? Não, não é Ismael, é Isaac. Depois, mais à frente, um dia, Abraão está lá na sua tenda. Deus visita ele, três anjos vão lá. E ele fala assim, daqui a um ano, eu vou voltar e a Sara vai dar a luz. Sara estava ouvindo lá dentro da tenda e ela ri. O anjo fala, você riu. Ela não ri, ele disse, riste sim. Essa, gente, é a grande luta na história de Abraão, é ter um filho. E agora que esse menino nasceu, agora que esse menino tem 13 anos, Deus fala, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e sacrifica, em outras palavras, sabe o que está dizendo? Mata a gente. Oferece em holocausto. Sabe por que eu fico pensando nisso? Talvez porque, gente, sabe quando você quer muito uma coisa? Sabe quando você sonha muito com uma casa, muito com um carro, muito com uma faculdade? Quando você consegue aquele bem, aquela conquista, aquele esposo, a esposa, você começa a idolatrar aquele bem, aquela pessoa, você começa a dizer, ela é tudo para mim. Ai, meu filho, eu era estéreo, tive um filho. E se esse filho morrer, minha vida acaba. Eu penso que Abraão era meio uma relação com Isaac. Ele fez, acho que talvez, de Isaac o próprio Deus da vida dele. E tem um versículo lá, no mandamento, que diz, Amará, Senhor teu Deus, de todo o seu coração. Nada entra no lugar de Deus. Nada. Ele é primeiro lugar. Buscai primeiro lugar o reino de Deus, a palavra de Deus. Então, gente, Abraão talvez tenha colocado Isaac nesse lugar. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada. Estou no capítulo de Gênesis, capítulo 22, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada. E, tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos. E Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vamos imaginar a cena, pessoal, lá vai Abraão. Deus falou para ele, ele obedece. Ele diz que ele acorda de madrugada, ainda cedo. Ele começa a arrumar o seu cavalo, o seu jumento ali. Começa a colocar a carga, a lenha em cima do jumento, a água. Estão se preparando para a viagem. E diz a Bíblia que foi Isaac e dois servos dele, dois ajudantes. Gente, foi três dias de viagem, diz o versículo 4 e 5 da Bíblia. Veja aí na sua Bíblia. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Gente, uma viagem cansativa. Provavelmente, segundo os estudiosos, 100 quilômetros de viagem. Num jumento, andando devagar. Mais ou menos 30 quilômetros por dia, eles viajavam naquela época. E ele chega no lugar, chega no lugar certo. E interessante que Abraão não leva os servos. Ele fala para os servos, vocês ficam aqui. Eu vou lá e eu vou sacrificar Isaac. Eu fico pensando assim, sabe por que Abraão não levou os servos? Porque talvez os servos não deixariam Abraão sacrificar Isaac. Dizer, meu senhor Abraão, você está louco? Que história é essa? Eu vou dizer que nem Paulo, as muitas letras te fazem delirar, diz festa. Você está louco, meu rei? Meu mestre, meu senhor Abraão. Você vai matar o próprio filho? Então Abraão falou, para não complicar, deixa os homens aí. Vai eu e vai Isaac. E eles começam a subida, só os dois. Versículo 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho. O cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Pessoal, sabe o que é interessante aqui? É que o próprio Isaac está carregando nas suas mãos aquilo que vai ser a sua morte. Que a lenha e o fogo, ele está carregando os pedaços que ele deitaria em cima. Abraão levava a faca. E é claro que Isaac, como já tinha visto outros holocaustos, outros sacrifícios, naquela época eles faziam isso no Antigo Testamento. E Isaac pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Cadê, pai? Talvez Isaac, escute bem, filhos, adolescentes, jovens. Talvez Isaac já estava sentindo o que estava acontecendo. Mas ele como um filho obediente, ele como um filho submisso, ele continua fazendo o que o pai o manda fazer. É fantástico a submissão de Isaac nesse texto. É uma grande lição aqui para os filhos que estão ainda na tutela dos pais. É uma grande lição, um menino de 13 anos, totalmente submisso ao pai Abraão. E assim eles vão chegar no local. Versículo 9 a 13, aqui é o ápice do nosso texto. Olha o que diz. Versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Pessoal, vamos imaginar a cena então. Abraão subindo com Isaac. Momento mais difícil da vida de Abraão. Está se aproximando, momento crítico. Três dias de caminhada. Agora chegaram no local do sacrifício. Imagine lá Abraão começando a fazer a lenha. A preparar o local do sacrifício. Né? Imagine. Sabe o que passa na minha cabeça? Eu vou passar um vídeo e vai mostrar isso. Chega uma hora que talvez o Abraão fala para Isaac. Isaac, deixa eu amarrar suas mãos, meu filho. Deixa eu amarrar seus pés. Porque você é o sacrifício, meu filho. Você é o sacrifício. Porque o texto não mostra esse diálogo. O texto já mostra Isaac deitado. Gente, essa obediência. Talvez esse menino a princípio disse, não pai. Talvez ele correu um pouco ainda, mas Abraão já tinha mais de 100 anos, gente. Se ele corresse, Abraão não pegava ele. É filho da velhice. Isaac, vem aqui, meu filho. Por favor, meu filho, vem aqui. E ele confiando no pai. Ele vem. Ele se deita como sacrifício. Como está essa foto aí, ó. Ele se deita. Ele aceita ser amarrado. E assim, Abraão pegou o seu cutelo. Abraão, assim, estava pronto, gente. Ele ia matar Isaac, gente. Porque o livro de Hebreus fala que Abraão acreditava tanto em Deus. Que mesmo que se ele matasse Isaac, Deus faria Isaac ressuscitar. Tamanho a fé desse homem. E eu imagino, gente, que quando Abraão pegou a faca, e quando ele levantou aquele cutelo, e quando ele foi para descer, Deus disse para ele, para. Para, Abraão. Eu já vi que você é capaz de tudo. Inclusive me dar o seu filho. Gente, não foi? Eu penso que foi na hora exata, naquele momento assim de, acabou, matei. Sacrifiquei o meu filho. Gente, eu quero fazer um parênteses aqui. Na Bíblia, em nenhum lugar, Deus pediu sacrifício de criança. Não tem isso na Bíblia. Isso aqui não foi um sacrifício de criança. Foi um teste de fé. Deus não estava querendo Isaac. Tanto que nós vamos ver que o Isaac não foi sacrificado. Mas até que ponto um homem tem a coragem de obedecer a Deus? Até que ponto um homem chega com Deus? De sacrificar o seu próprio filho. E nisso Deus fala, Abraão, para, não estendas a mão. Já testei. E você foi aprovado. Você foi aprovado. Você mostrou que nada nesse mundo é mais importante do que eu para ti, Abraão. Abraão, olha aí nesses arbustos. Tem um cordeiro aí, Abraão. Pega esse cordeiro. Tira Isaac da lenha. Sacrifica o cordeiro. Quem que tem filho aqui de zero a doze anos? Levanta a mão. Você tinha coragem de fazer isso? Pegar o teu menino e sacrificar? Pois é, gente. E a pergunta que eu faço é essa. Você daria o seu único filho? Você teria essa coragem? Com certeza, né? Ninguém, talvez aqui ninguém teria essa coragem. E o texto bíblico, agora eu quero fazer a ligação com a ceia. Porque a Bíblia diz em João 3,16, vamos ler lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha João 3,16. Pessoal, esse texto está dizendo o que aconteceu exatamente com Abraão. Porque Deus, o Todo-Poderoso, ele amou tantas pessoas, ele amou esse mundo, de tal maneira, de tão grande amor, que ele deu o seu filho único, o seu filho unigênito, o único filho gerado. Unigênito significa único filho gerado. Ele deu o seu único filho para ser desprezado pelos homens. Para o seu filho receber escânio, cusparadas, suportar maldição e morrer na cruz. Jesus na cruz, ele falou assim, olha. Mateus 27,46, vamos ler lá o versículo da Bíblia? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você já imaginou Deus ouvindo Jesus falar isso? Por que me desamparaste, meu Pai? Essas foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Uma das últimas, né? Tem mais algumas ali, afastar, consumado. Uma das últimas palavras de Jesus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Os soldados, cruelmente, zombando. As pessoas embaixo da cruz diziam, se você é o Cristo, desce daí. Salva-te a ti mesmo, salvou a tantos. Zombavam. Uma coroa de espinhos. Cuspiam, perfuraram suas mãos e seus pés. Tem uma frase na Bíblia, gente, nesse momento aí, que me choca muito, quando Jesus fala assim, tenho sede. Na cruz ele fala assim, tenho sede, está lá em João 19, versículo 28. Tenho sede. O próprio Criador do céu e da terra está com seus lábios ressecados. O Senhor da glória, Jesus, quer um gole de água. E onde Deus está nesse momento? Quando ele vê o seu próprio filho pedindo um gole de água? Quando ele vê o seu próprio filho sangrando naquela cruz? Quando Deus Pai vê o seu filho, Jesus, gritando, por que me desamparaste? Gente, certa vez uma menina, lendo João 3,16, ela não entendeu o versículo. Ela falou assim, eu amo Jesus, mas odeio Deus. Perguntaram, por que isso? Porque como que ele deixou o filho morrer na cruz? Eu amo Jesus, mas eu detesto Deus. Porque a pergunta nesse momento, pessoal, é onde estava Deus, o Pai, nesse momento? A resposta, o apóstolo Paulo nos dá em Romanos 8, que ele diz, Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Eu já passei aqui o vídeo da ponte, eu não vou passar de novo hoje. Mas esse vídeo mostra exatamente o que um pai, às vezes, faz para que muitas pessoas fiquem vivas na ponte. Esse é o amor de Deus, a paixão de Cristo na cruz, é a paixão do próprio Deus. Porque Deus entrega o seu filho e o coração dele sangra, o coração de Deus sofre, o coração de Deus chora, Assim como um pai chora pelo seu filho, assim, Deus, por amar tantas pessoas, Ele entrega o seu filho na cruz. Ele abandona, a música que nós cantamos hoje aqui no louvor, inclusive, Paulo fala isso, Deus o abandonou. O Pai o abandonou. O abandono de Cristo, também, está Deus ali, abandonado. O próprio Pai sofre, como qualquer pai e mãe que tivesse um filho aqui, sofreria. Assim, gente, o sofrimento de Cristo é o sofrimento de Deus. Podemos olhar para o texto de Isaac e Abraão, Abraão e Isaac, e podemos olhar para a cruz de Jesus, Deus e Jesus, e fazer uma comparação, por exemplo. Isaac transportava madeira, a lenha, que seria usada para ele ser sacrificado. Jesus também carregava a cruz, e tinha consciência que seria crucificado. Tanto que no Getsemane, Jesus disse assim, Pai, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, e sim a sua. Segunda comparação, Abraão pode ser comparado com a dor que Deus sentiu ao sacrificar Jesus. Todos nós podemos, nesse momento, pensar na dor de Abraão, e assim na dor de Deus Pai, com Jesus na cruz, gente. É muito amor, pela humanidade. Terceiro, assim como Isaac obedeceu ao seu Pai, deitando-se naquela lenha, assim Jesus obedeceu a Deus Pai, se entregando àquela cruz. Ele não desceu da cruz. Ele mesmo fala, se eu quisesse, Pilates, eu mandava uma legião de anjos aqui. Mas ele prefere se calar. E ele não fala nada, ele não se defende. Isaías diz, como um cordeiro, foi para o matadouro mudo. Não se defendeu. Quarto, assim como Abraão amarrou Isaac para oferecer por sacrifício, e depois foi liberto, pois Abraão havia sido aprovado no teste de fé, Jesus foi amarrado na cruz, mas não foi livre da cruz. O Pai permitiu que os cravos furassem seus pés e suas mãos e morresse na cruz. E por último, quinto lugar, o cordeiro da história de Abraão e Isaac. Podemos lembrar do cordeiro de Deus, que está lá em João Batista. Fala, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício que foi oferecido por nós. Eu vou ler, eu vou falar mais uma ilustração e vou encerrar essa mensagem. Imagine que você e sua família estão numa semana comum, vivendo uma semana tranquila. De repente você está no seu carro, você sintoniza a rádio, e você ouve uma notícia que lá na Índia, três pessoas morreram de uma gripe desconhecida. Mas você nem presta muita atenção naquele assunto, não te preocupa ainda. Na outra semana, você está na sua casa, você ouve o noticiário, o jornal, e você vê que de três já são 30 mil pessoas mortas na Índia. Você começa a se preocupar. Começam os países, começam a fechar os seus portos, os aeroportos. De repente, dão um nome para essa gripe. E a pergunta é, o que faremos para controlar? Já o pânico se instala, o vírus se espalha muito rápido, os sintomas são horríveis. A pessoa pega o vírus, em quatro dias, cinco dias, já está morta. As pessoas estão assustadas, todo mundo está na sua casa, sai para as ruas com aquela máscara, com medo, lavam as mãos com álcool o tempo todo, toque, todo mundo assustado. De repente, você vê que começa a se espalhar a doença, e você assiste o noticiário que na sua cidade, essa gripe chegou. E você está na igreja, na reunião de oração, está orando, pedindo que Deus traga uma cura, que Deus traga um milagre, que as pessoas descobrem um antídoto para essa doença. E nisso, na sua cidade, muitas pessoas começam a morrer, você vê que a sua cidade está num tópico alto de muitas pessoas infectadas. E você ouve no noticiário, pedindo voluntários para estudos, voluntários, pessoas que possam ser voluntárias para ajudar na descoberta, um sangue que possa ser compatível àquela doença, resistente àquela doença. e as pessoas começam a fazer coletas de sangue, e um dia chegam na sua casa. E você está lá com seu filhinho, com sua esposa, com sua família, e de repente o médico diz para você, deixa eu fazer um exame aqui no seu filho. Mas ele, ele não pode fazer, não pode ajudar. Não, mas deixa eu fazer um teste. E você diz, não, tudo bem, só um teste, pode fazer no meu filho, não tem problema. E o médico sai de sua casa, levando aquela amostra, no outro dia ele te liga e fala, olha, o seu filho é uma pessoa que a gente procura. Você pode nos ceder o seu filho para mais exames? Você pensa em tantas pessoas que já morreram na cidade, você pensa no problema da epidemia mundial, você diz, não, que leve meu filho? Vou no hospital visitá-lo. Assim você está no hospital, você chega lá, o seu filho fala, papai, mamãe, que bom que vocês vieram me visitar. O médico diz, olha, só tenho uma notícia para você, nós vamos precisar de muito sangue do seu filho. Mas você está dizendo o que, doutor? Todo o sangue dele? É, todo o sangue dele. Você poderia dar todo o sangue dele? Você, não, de maneira nenhuma, meu filho, eu não aceito isso. Não, não aceito. Mas olha, é a população mundial. Assina aqui, por favor. Você olha para a sua esposa, são pessoas caridosas, sabem que vai ajudar muitas pessoas. Você diz, não, então vamos consentir. Vocês entregam o seu filho para aquele procedimento. Eles entregam o corpo do seu filho, o seu filho está morto no caixão, está tendo o velório do seu filho, você está muito abatido. E ninguém comparece no velório, ninguém vai no velório, ninguém liga agradecendo o que você fez. Meia dúzia de pessoas no seu velório, do seu filho. E chega uma hora que você explode raiva, e você grita com todo mundo, faz uma gritaria no meio daquele velório, e diz, olha, meu filho morreu por vocês. E poucas pessoas estão aqui hoje, vocês não se importam pelo que eu fiz? Vocês não se importam pelo meu filho que eu dei a vocês? Vocês não veem o sacrifício que eu fiz? Vocês acham que é pouca coisa eu entregar o meu filho por amor a vocês? Eu agora tenho lágrimas nos meus olhos, meu filho está num caixão, tudo isso por amor a vocês. Vocês se importam com isso? Essa ilustração, gente, nos fala do sacrifício de Jesus na cruz por nós. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. e eu não sei o que é nossa